Para um bom atendimento, você deve se colocar no lugar do cliente. Como assim, Tiago? Você tem que entender a situação do seu cliente. Por exemplo, quando eu vou atender um cliente empregado lá, eu percebo o seguinte. São pessoas que estão ou desempregadas, não têm condição financeira de pagar uma consulta e estão buscando uma ação trabalhista porque elas buscam crédito de natureza alimentar. Verba de natureza alimentar, correto? Para a sua própria subsistência e tal, aquele blá blá blá, perfumaria jurídica. Então, se o cliente está buscando esse auxílio do advogado, é porque dentro da relação de trabalho ele sofreu alguma coisa. Então, você tem que se colocar na situação do cliente. Por que ele está buscando escritório de advocacia? Quando você entende isso, você fala a língua do cliente. Por que, pessoal? Olha só, eu já vi vários advogados serem pretenciosos, serem superiores, serem prepotentes a ponto de desmerecer o seu cliente pelo fato de ele estar sentado do outro lado da mesa. Não caia nessa armadilha. Você tem que estar no mesmo nível do cliente, falando com ele a mesma língua, tá? Explicando de forma... Porque eu já vi advogados usando o latim para explicar para o cliente as situações do processo, o que vai acontecer, o que ele vai pedir, enfim. Você fala para o seu cliente assim, ah, você tem intervalo, entra a jornada para receber. O cara não sabe o que é isso. Em vez de você falar entra a jornada com o seu cliente, você tem que falar a linguagem dele. Você saia para o almoço, você tem que ser igual ao seu cliente no atendimento. Para quê? Para criar empatia. Deu para entender? Assim você ganha meia decisão do seu cliente. Já no primeiro atendimento, já no primeiro contato, quando você fala a língua do cliente, você já ganha meia decisão dele. Ele já vai com a sua cara. É a mesma forma que eu falo a linguagem de vocês. Eu não fico transparecendo a imagem que eu sou o advogado top da cidade, que eu sou mais o cara, o advogado que tem uma banca. Não, eu falo a linguagem de vocês. Isso cria conexão entre a gente. É a mesma coisa com o seu cliente. Então, para um bom atendimento, você deve se colocar no lugar dele, saber qual que é a dificuldade que ele está tendo, qual que é a situação atual dele, tá? Entender a atual situação do cliente, que geralmente é de desemprego. Isso aqui serve para qualquer área do direito, tá? Não é só para a área trabalhista, não, tá?